Ah, vamos falar do hidrogênio verde. Não poderemos deixar de falar do hidrogênio verde, né? Sempre que aquela frase, né? Uma frase fofa, bacana e tal. Como você pode ser contra uma coisa que é verde, certo? Então, vou comentar com vocês uma matéria recente a respeito do preço da energia, que é um desafio para as usinas de hidrogênio verde. Só recapitulando. Há alguns anos atrás, eu tenho vídeos que eu vou deixar na descrição aqui, eu ataquei exatamente esse ponto. Você pode tentar gerar hidrogênio a partir de eletrólise de água, só que eu creio que o custo de toda essa parafernália não vai ficar de pé. Você tem outros métodos, há praticamente 200 anos, que são muito mais eficientes e muito mais baratos. Ah, não, mas é porque aí emite-se O2. Bom, então, não vou nem entrar no mérito. Mas a questão da termodinâmica é a questão do custo de energia. Sempre você vai ter que gastar uma quantidade de energia para produzir alguma coisa dentro de uma certa eficiência. E essa energia você não vai conseguir ser um ciclo totalmente reversível, ou seja, você não vai voltar com a energia no mesmo patamar que você partiu. A entropia vai levar parte daquela energia embora, simplesmente por calor, por atrito, enfim. Então, você na engenharia vai procurar sempre o método que seja o mais eficiente. Para utilizar a energia, que sempre foi um recurso muito caro, em toda a história humana, a energia sempre foi uma coisa bastante cara. Desde o carvão, a lenha, aquela coisa toda. Então, poupar a energia não é uma coisa nova, não é uma coisinha agora do mundo ESG. Muito bem. Então, foi previsto anos atrás, lá no estado do Ceará, no porto de Pecém, reservaram ali 100 hectares e com grande alarde para fazer uma gigantesca unidade de produção de hidrogênio verde, para exportar para a Europa. Essa foi sempre a coisa. Não, vocês estão num local sensacional, fantástico para exportar isso para a Europa e tal. Projeto básico de 5 bilhões de dólares, não é uma coisa básica. Eu fui sempre anotando e tal. Eis que chega agora, isso não saiu do papel, o papel aceita tudo, não saiu do papel. Eis que aparece nessa matéria, que eu depois vou deixar disponível, a usina não saiu do papel, por quê? Porque a energia que responde por 70% do custo de produção, a energia elétrica, dado que você vai fazer eletrólise, o maior insumo é a energia elétrica. Então, eles descobriram agora que a energia custa muito caro. É, custa muito caro. Aí você pode produzir o hidrogênio a partir, por exemplo, de gás natural e vai chegar ali a um custo, vou arredondar aqui, para 2 dólares o quilo do hidrogênio. Esses caras estão chegando a um custo de 6, entre 5 a 6. Então, está totalmente fora do mercado. Bom, aí o que esse pessoal defende aqui? Dado que não fica de pé, não fica de pé. Eles defendem, por exemplo, uma isenção do imposto sobre a transmissão de energia, para reduzir o custo da energia em pelo menos 50%. Não é fantástico? Então, nós vamos ter que abrir mão do dinheiro de novo, do dinheiro dos impostos, porque tem um pessoal que quer produzir o tal do hidrogênio verde. Muito bem, aí eu vou entrar aqui nos pontos com vocês. Sempre que eu vi essas matérias, anos atrás, eu comecei a perceber o seguinte, sempre que aparece uma matéria sobre hidrogênio verde, você tem, em algum pedaço da matéria, podem prestar atenção, empresas alemãs e suíças. Sempre tem um pedacinho que alguém, algum executivo de alguma empresa alemã ou suíça, vai dar petáculo no meio da matéria. Por quê? Porque tanto empresas suíças como alemãs, são as maiores produtoras de máquinas, equipamentos, eletrodos, para fazer a tal da eletrólise, ou para compactar o gás, para fazer e tal. Vocês entendem, então? Então essas matérias, elas são montadas, elas são construídas com base no hidrogênio verde. Em base no hidrogênio verde. Mas o objetivo final é vender toda uma parafernália de máquinas para os trouxas aqui no Brasil, tá certo? A menos que eles consigam, evidentemente, isenção de impostos. Olha que fofinhos. Eu vou ler para vocês algumas frases que eu anotei aqui, que são muito interessantes aqui. Então o custo aqui, eles estão afirmando que o custo é 6 dólares por quilo. Aí entrevistam realmente executivos da empresa suíça que fornece os eletrodos, que dizem assim, olha aí, o outro empecilho para a indústria do hidrogênio avançar é o valor dos equipamentos que fazem a eletrólise. Eles teriam que diminuir o custo desses equipamentos em 75% para ter competitividade. Uma outra possibilidade, como eles colocam aqui, é colocar um prêmio, um imposto, sobre outras fontes de energia para pagar o desenvolvimento do hidrogênio verde. Aí tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês. A criação desse mercado depende, em grande parte, da taxação da emissão de carbono. Vocês entendem? A criação de um imposto verde, fofinho, né? Imposto verde, fofinho. Pode taxar atividades poluentes e produtos com base na quantidade de carbono emitido em sua produção. Se essas empresas forem obrigadas a pagar para poluir, olha que coisa, né? Elas terão que buscar alternativas sustentáveis. Claro, comprando das empresas alemãs, suíças, e toda essa própria... Ou seja, você vai aumentar todo o custo de produção de todos os produtos por causa dessa energia muito mais cara e vai afetar exatamente as classes menos favorecidas da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque o cara quer que você aumente o custo da energia que você utiliza. Esse é o efeito final, o efeito colateral final. Uma enorme inflação no custo da produção. Aí nós temos algumas coisas assim, por exemplo, olha isso aqui. Como eles não sabem, uma vez produzido o hidrogênio, eu vou entrar aqui no detalhe. Então tem um ponto que é assim, o hidrogênio verde pode ser armazenado na forma de gás em botijões. Anotem isso. Então ele pode ser armazenado em forma de gás em botijões. Ou transportado em outras substâncias. Anotem isso. Como a amônia. Para facilitar o transporte. Ao chegar no local de uso, precisa ser reconvertido em hidrogênio. Então veja bem. Matérias como essa, ele não apresenta número nenhum. Ele não faz conta nenhuma do gasto de energia. E você vai lendo e parece uma coisa lógica. Não, realmente, eu transformo de hidrogênio, transformo em amônia. Quando chegar no local, eu de amônia, eu transformo novamente em hidrogênio. Ele vai passando e você vai achando que não, isso está tudo bem. Ele não apresentou um número. É um sofismo isso aqui. O cara não apresentou um número. Essa usina de hidrogênio verde, os parques fornecerão energia, deverão receber 8,4 bilhões em investimentos. É só balela. Só blá blá bleixo. Só blá blá bleixo. Eu quero ver quem é que vai pôr dinheiro numa estrovenga dessas. Agora vamos para os números que eu anotei aqui para vocês. Que não aparecem nessas matérias. Aí vocês podem pesquisar em locais que falam de física, de termodinâmica, de química. Para você, com a eletrólise, produzir o que seria ali um metro cúbico, um metro cúbico de hidrogênio, certo? Você gasta, eu vou arredondar aqui os números, você gasta cerca de 806 gramas de água. Quase um litro d'água. Essa água vai ser destruída porque vai restar uma parte em oxigênio e uma parte em hidrogênio. Você rompe a molécula da H2O. Então, com 806 gramas de água, você extraiu de algum lugar, certo? Colocou ali naquelas piscinas onde vai ter a eletrólise, você produz, eu vou arredondar, 90 gramas de hidrogênio. Você destruiu 806 gramas de água para produzir 90 gramas de hidrogênio que vão ocupar um metro cúbico. Então, dentro de um metro cúbico, na temperatura e pressão normais, ali, ao nível do mar, você teria 90 gramas de hidrogênio encapsulados em um metro cúbico. Ora, 90 gramas de hidrogênio. Evidentemente que para transportar isso, você não vai ficar transportando blocos de um metro cúbico com 90 gramas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resfriar e comprimir muitas e muitas vezes a atmosfera para que você consiga compactar para chegar em 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 500 quilos de hidrogênio. Você vai gastar de novo mais energia para fazer todo esse processo. E aí, indo para a questão, como isso fica muito pesado, é impossível você transportar isso em longas distâncias, os caminhões que transportam esses tais cilindros que a matéria fala aqui, 97% da massa envolvida é só da estrutura do caminhão. 3% é de fato do hidrogênio. Tal o reforço e a espessura desses cilindros. Então, eles já perceberam que é impossível você transportar isso para a Europa em cilindros. E aí vem a ideia do tal da amônia. Porque na amônia, na fórmula, tem ali hidrogênio. Só que, de novo, o que a matéria suprime é que você tem que gastar numa gigantesca estrutura com temperaturas ali próximas de 600 graus, você vai gastar energia para isso, para do hidrogênio com a soma de outros componentes e você gerar realmente a amônia. Altamente tóxica. Altamente tóxica. Aí você realmente compacta, então, aquela amônia e transporta de navios. Ao chegar na Europa, você tem que desfazer o processo gastando mais energia. Você acha que o europeu vai pagar por isso? Só para produzir, eles estão dizendo que é 6 dólares o quilo do hidrogênio. quanto que você acha que vai chegar na ponta final o hidrogênio depois de todo o transporte e a transformação na ida e na volta para a amônia e depois para... Não fica de pé. Vocês já entenderam, então, que isso é uma grande embromação para fazer? Comprem essas máquinas caríssimas, mas vocês vão comprar? Não, não. Aí eu não sei, eu vou usar alguma coisa. A Alemanha não usa. Não usava o gás russo? Agora está usando o gás que vem de outros locais? Você acha que a Alemanha vai comprar hidrogênio nesse preço vindo do Brasil? Esquece. Agora, isso não quer dizer que se você tiver luz solar abundante, uma superfície de água que você pode extrair aquela água, vai repor água, então você tem uma abundância de água e uma abundância de luz solar. E você monta uma planta que usa o hidrogênio ali naquele local. produz e já usa. Empresas de vidro, por exemplo, empresas químicas e tal, usam ali. Funciona? Funcionaria. Funciona, mas não para transportar. Não para transportar. A relação não fica de pé, porque você gasta cinquenta e tantos, eu acho que cinquenta e oito, cinquenta e nove, se eu fosse transformar em quilowatts hora de energia para produzir quarenta e nove quilowatts hora do que é a energia no hidrogênio. Quem mostra sempre nas matérias que diz que o poder calorífico e realmente o poder calorífico do hidrogênio em relação, por exemplo, a gasolina dá duas ponto oito vezes mais do que a mesma massa de gasolina. Só que a gasolina é muito mais barata para obter, meu filho. Muito mais barata. O gás natural, então, muito mais barato do que a própria gasolina. Então, não fica de pé, não é competitivo. Não é competitivo. Por isso que as indústrias vão continuar usando, sim, o gás natural para transformar em hidrogênio para usar ali nas plantas onde elas precisam. Ou para um transporte em distâncias curtas. Não dá para produzir hidrogênio verde no Ceará e mandar para as indústrias aqui no Sudeste. sinto muito, não dá. Isso não funciona. Mas eu acho muito interessante, eu vou deixar algumas referências algumas vezes para vocês, prestem sempre atenção. Quem é que está bancando essas matérias jornalísticas? Que não tem número nenhum. Ele só fala que a gente precisa de isenção de impostos e tal, porque não sei o que, aí fala da amônia, porque não sei o que, porque é verde. É verde, aí o cara vai entubando essa informação. Bom, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. se você não está inscrito no Modernidade Ciência, se inscreva, seja membro, tem um seleto grupo de pessoas que é membro aqui do Modernidade, onde eu posso descer em detalhes, fazer vídeos mais aprofundados, e se você quer apenas receber a próxima chamada para um próximo vídeo, é só colocar o sininho ali, acionar o sininho, você vai receber o próximo vídeo, tá? agradeço, grande abraço e fiquem espertos com tudo que fala que é verde. tchau. Obrigado.